Olha o tamanho dela, gente. Ficou olhando pra gente e foi embora. Criada, hein? Essa era criada, hein? Fala pessoal, bom dia. Estamos chegando aqui mais uma vez nesse local. O local aí da última pescaria que eu peguei a Tabarana, deu bom. Tá aí, ó. Como é um lugar que não veio ninguém, gente, vocês têm uma ideia que o meu fixador que eu pus aqui semana passada ainda tá aqui. Esqueci de tirar pra variar e ainda deu bom. Vamos nessa, vamos começar? Já no começo do vídeo, se você tá gostando da introdução desse vídeo, do rumo que tá tomando, que tá promando o vídeo, deixa o like aí porque ajuda a gente. Tá saindo uma fumacinha da água, a água não tá tão gelada. Vamos ver o que vai acontecer aí. Vamos nessa. Eu vou colocar vocês pra vir ali os trames, eu arrumando a traia, já cevando o rio. Vamos nessa que vai dar bom. Vamos lá. Beleza, eu pus a cadeira ali embaixo, tá, gente? Vamos nessa. Vamos nessa. Belezinha, hein? Aí sim. Aí sim. Beleza, eu pus a cadeira ali embaixo. E aí Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou o primeiro, hein, gente? Ficou o primeiro, e é um lambarizão grande, precisava de um pequeno, pessoal, para pescar tabarana, mas, como é o primeiro, eu vou escar ele mesmo assim. Pronto, pessoal, já armei a primeira vara de tabarana, agora vou posicionar melhor vocês aí, né? Tio, pastio. Pessoal, o tamanho do lambarizão que está batendo. É frio, né, gente? Já estamos em maio, está frio, então dá uma boa selecionada dos peixes, viu? Vou guardar os lambarizões, só os lambarizão maiores, os pequenininhos vou soltar. Bateu mais um. Olha, gente, só lambarizão mesmo chapado. Eu trouxe aqui uma carretilha, gente, para dourado, para tabarana, não sei como que vai ficar o apoite dela ali, mas eu vou jogá-la também. Aqui, ó. Vou passar, vou escar no nariz. Vamos ver se eu consigo lançar direitinho. Olha lá, ó, beleza. Olha lá, tá lançado. Ó, chegou a pular lá embaixo, gente. Marizão bom, hein? Olha só, pessoal. Olha que coisa linda mesmo, vale a pena, hein? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Fico lá embaixo, gente. Aí, pessoal. Como eu comentei com vocês, eu vou soltar os menores, né? Esse aqui já não entra para o time da galera, não. Vou soltar. Vou para a vida. Olha. 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 Está barando, gente. Está barando. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Olha. Ela deu uma pegada no lambari aqui, hein, gente? Vamos ver se ela volta. Está barando. Dá uma mordida no lambari aqui, pessoal. Vou filmar direitinho para vocês aqui verem. Bateu lá. Bateu lá, lambari. Olha, pessoal. Faz um piquititito, hein? Já está tamanho bom, gente. Mas vamos fazer a soltura. Mas vamos fazer a soltura. Aí, garoto. Lambari. Aí, garoto. De frito. O lambarizinho já de frito, hein? Ou não. Vamos pôr para. Vamos pôr para tabarã esse aqui, vai, gente. Bom, pessoal. 9 horas da manhã agora. Vou mudar de ponto. Lembra que no vídeo eu joguei uma ceva lá para baixo. A gente vai lá agora. Vamos ver. Já faz duas semanas que está aquele saco de milho lá. Vamos ver aqui. 9 horas da manhã agora. Vamos ver se vai virar alguma coisa. Eu não estou pondo muita fé, não. Mas... Vamos nessa. Bom, pessoal. Chegamos aqui na ceva. Ao que parece, a ceva está intocada. Ela está... Ficou um musgo verde em cima do saco. Hora de ir embora. Vou mostrar para vocês. Mas, né? Vamos trabalhar, né? Vou ajeitar aqui. Desculpa a tremedeira aí, gente. Ó. Já colocamos aí a vara de trabalhar lá na água. Vamos nessa. Vamos ver que vai virar aí. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Tem uma lom-trona ali, ó. Uma lometry enorme. Mas grande... Grande! δ iPhones. Olha lá! Olha aí! Olha lá! Olha o tamanho dela, gente. Ficou olhando para a gente e foi embora. Criado, hein? Essa era criada, hein? Rapaz, mais de um metro de lontra, moço Ô louco, meu E agora pode ir embora, viu? O peixe que estava aqui, ó Vazou O peixe sumiu Gente, essa foi a nossa deixa Essa lontra passou aí Mandou o peixe tudo para a casa deles Pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa ceva aqui Que eu coloquei nesse posto, vocês lembram? Vou levar lá naquele posto de cima Lá é mais batido, gente Mas agora no frio não está indo ninguém, viu? Prova disso é que o fixador que eu joguei lá Ainda estava lá Então, pessoal Vocês vão acompanhar que eu vou levar essa ceva aqui para lá Vamos ver se vocês não comeram tudo aqui também, né? Vamos nessa, gente Vamos nessa Eu vou levar a minha estraia no carro Depois eu vou vir aqui pegar a ceva Vocês vão acompanhar aí Bom, pessoal Guardei parte da traia aí Deixei a vara por último Porque A esperança é a última que morre, né? Vamos ver, gente A ceva lá Não sei se vocês estão conseguindo Analisar aí Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui Aqui, ó Aqui, ó Tá dando pra ver aí, gente? A ceva Ela já ficou Verdinha de sujeira, né? Vamos ver se tem comida aí ainda, né, gente? Se tiver um pinguinho de comida Não compensa Nem o Nem o trabalho compensa, né? Vamos lá Guardar aí Deixa eu ver se tem rango aí Deixa eu filmar aí Ela queria vazar agora Que eu ia levar lá embora Ela queria soltar a milha Essa merda aqui Hum Pronto, gente Eu achei que ia ter muito milho aí Mas tem pouco milho aí Mas Saco, viu, cara? Nossa, tava cheinha Acontece, gente Você vê o lugar errado, cara Caramba, viu Tá bom Vou levar lá Tem? Deve ter uns dois quilos de milha Eu vou levar lá Só pra Pra falar que eu não levei nada, né? Vamos lá Bom, pessoal Eu vou com a tampa aberta Tá bem firme aí Vai desse jeito aí mesmo Vou castrar aqui direitinho Agora é só parar lá E Por a ceva lá Vamos ver que vocês vão acompanhar Vamos nessa A tampa vai desse jeito Que é aberta mesmo Bom, gente Chegamos aí Vamos ver se o saco tá aqui ainda Tá, vamos lá Vamos pegar ele aqui Vamos pegar por aqui Pra não cair água azeda Aí pelo menos Vamos lá Deve ter junto com água Uns dois quilos de milho E o resto é água Ai, que saco, viu? Caiu a hora de eu puxar, viu, gente? Escorreu tudo a hora de eu puxar, cara Brincadeira, viu? Vamos lá Depois, semana que vem Qual coisa eu trago mais, hein? Vamos aí Vou jogar aqui Nesse paradão Aqui mesmo, gente Vou pôr a corda pra cá Vou tô com uma mão só Precisa garantir Que a corda fique no barro Vou jogar com uma mão só Eu tô firmando Vamos lá Ó Vou jogar lá Pronto Tá parado aí Amarrar aqui, né, gente? Tem que fazer, ó Ó Pronto Vou dar um laço aqui, ó Vou dar um laço Um nó cego Pronto Beleza É isso aí, gente, ó Não tem o que fazer mais, não Ó, larga aí Rezar pra semana que vem Dá bom aqui Né? Então é isso aí, pessoal Opa Você que acompanhou a gente Até agora Desejo do fundo do coração Que Deus abençoe a sua vida A vida da sua família E que o dia De amanhã vai ser melhor Que o dia de hoje Tenha fé Valeu, gente Até a próxima